Fala galera, diretamente do nosso novo auditório, está começando mais um Thunder News Lembrando galera, do domingo, o melhor dia da semana, teremos 5 cultos Escolhe o melhor culto e vem, os horários são 10, 3 e meia, 5 e 15, 7 e o nosso madrugão de 8 e 45 Fala galera, lembrando que na semana tem quarto do encontro, hein, às 7 e meia Espero todos vocês lá Fala galera, sabe por que eu estou aqui em cima? Porque um líder sempre está no topo E eu queria convidar vocês para o Summit, um dos maiores eventos de liderança do mundo Dias 25, 26 e 27 Sabe por que tudo isso aqui está dando certo? Porque nós estamos fazendo a nossa parte Se você ainda não faz a sua parte, procura o Stanley do Faça Sua Parte em um dos nossos 5 cultos E vem fazer parte dessa jornada inspiradora E vamos juntos, como o tribo faz a diferença na vida das pessoas E vamos juntos E aí galera, está começando... E aí galera, vai dar a mesma calma Fala aí, Laca, vai... Fala aí, Laca... Fala aí... Fala, porra... Pera aí, pera aí... Não, tira rindo... Não, tira rindo, tira rindo... Não, tira rindo... Tira rindo... E aí... Deixa, pô, é massa Mas é porque eu não estava preparado Não, tira rindo... Não, tira rindo... Não, tira rindo... Não, tira rindo... Não, tira rindo...